Olá, belas amigas! Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa make super básica, bem clarinha, com tons de coral, para entrevista de emprego. É claro que essa make dá pra ser usada em várias outras ocasiões, como um churrasco à tarde, ir ao shopping, ou você pode usar também no seu dia a dia pra trabalhar. Às vezes eu uso também, porque eu amo make, né? Vocês sabem. Bom, meninas, é isso. Se você quer aprender a fazer essa make super fácil para entrevista de emprego, que te deixa assim com cara de saúde, sempre alerta pra qualquer emprego, é só ficar aí que eu já volto. Bom, meninas, o primeiro passo é limpar e tonificar a pele pra que a maquiagem dure por muito mais tempo. Então, com a ajuda de uma água termal e um algodão, eu vou limpar qualquer excesso de sujeira que tenha na minha pele. E prontinho! Pele limpinha. Agora, com esse delineador em gel da Vult, ele é marrom, eu vou preencher as falhas da minha sobrancelha. Eu tô gostando muito dele pra essa utilidade aí, pra preencher as falhas da sobrancelha, porque ele dura mais tempo e não escorre. Então, tá aprovadíssimo pra corrigir as sobrancelhas. Prontinho! Sobrancelhas certinhas. Agora, com a ajuda da Beauty Blender e de uma água termal, eu vou aplicar o BB Cream. O BB Cream que eu tô usando é da Vult, tem fator de proteção 35, e eu gosto muito de aplicar o BB Cream com a Beauty Blender, porque ele dá uma cobertura maior e ao mesmo tempo fica muito suave e bem natural. Prontinho! Correção feita. Viu como a cobertura fica bem bonita? Eu gostei bastante. Agora é a parte do corretivo. Vou cobrir as olheiras. E logo em seguida, eu já vou fazer o mesmo processo que eu fiz com o BB Cream. Eu vou molhar a esponja e espalhar o corretivo. Logo em seguida, eu venho com o pó por cima do corretivo, abaixo do olho, e com o que sobrar na esponja, eu espalho pro resto do rosto, que começa a brilhar primeiro. No meu caso, a zona é a área T. Agora eu vou passar um hidratante labial. Se você não achar esse hidratante que eu amo, você pode usar também Bebantol, que é outro hidratante que eu amo todos os dias, eu uso. Amo, amo. Bom, agora com um pó mais escuro que a minha pele, eu vou fazer o contorno do meu rosto. Dessa vez, eu resolvi pegar um pó mais escuro que a minha pele, porque eu queria algo completamente opaco e o bronzer tem um pouquinho de brilho. Olha, essa parte é muito importante. Esse assoprinho que eu dou é pra tirar todo o excesso de pó que tenha no pincel, e aí a sua maquiagem não vai ficar manchada. Com o mesmo pincel e com o excesso que ficou nele do contorno da bochecha, eu vou contornar o nariz. Eu só dei uma espremidinha nele. Prontinho, o contorno tá feito. Olha só, ficou tudo muito natural. Agora pro blush, eu resolvi pegar esse blush da Revlon, que ele é em gel. Em gel não, em pasta. Porque eu não queria nada com brilho, mas esse blush cremoso, ele traz um viço bem bonito pra pele, bem natural. Com o pincel de pó, eu vou limpar o excesso que está abaixo do meu olho, e aproveitar já pra uniformizar a pele, esfumando o contorno. Olha, ficou bem natural. Até parece que eu acordei assim. Próximo passo, sombrinha que eu amo, o rosa queimado da paleta da Vult. Assoprando o pincel de novo. E vamos esfumar, pra ficar muito natural. É quase que um queimado da pele mesmo. Com a mesma paleta, a sombra mais clara, com o meu próprio dedo, eu vou clarear abaixo da sobrancelha. Agora eu mostrei pra você o delineador em gel, o mesmo que eu usei pra corrigir a sobrancelha, e o blush. Esse blush da Vult eu usei como sombra, e logo em seguida, eu vou com o delineador em gel, o mesmo que eu usei na sobrancelha, esfumar a raiz dos meus cílios superiores. Primeiro você vai aplicar, e depois, com o pincel um pouquinho mais denso, você vai esfumar. Prontinho. Agora abaixo do meu olho, eu vou fazer como eu sempre faço em todas as maquiagens. Marquei só um pouquinho na área externa do olho, né? Não marquei a linha d'água, esfumei, e depois com o pincel eu tirei o excesso de algum pozinho que pudesse ter caído. Agora eu estou passando o amor da minha vida, minha paixão, não vivo sem, sempre tá na minha bolsa, Curvex. Eu, nesse vídeo eu mostrei pra vocês como eu aplico, olha. Eu gosto de pôr o dedo em cima pra ver quantos de cílios eu peguei, e ele dá uma grande diferença. O batom que eu tô usando é esse aí, do Boticário, da linha Intense. Ele tem um leve brilho, e ele é meio coral. Prontinho, olha só, nasci assim. Bom, Belas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo pra mim, pra me ajudar na divulgação. Se você não é inscrita no canal, se inscreve aqui, e fique por dentro de todos os vídeos que a Bela sempre posta. E se você já é inscrita, não esquece de ativar a notificação, porque sempre que eu postar um vídeo, você vai ser a primeira a ficar sabendo. Um beijo, muito obrigada por tudo, e ah, não esquece de me seguir aqui nas minhas redes sociais. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho